Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Hoje é 1º de março. Título de hoje, Ira Divina. Leitura bíblica, 2º Livro de Reis, capítulo 22, versículos de 3 a 20. Versículo em destaque. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10, 31. Para muitos, Deus é um velho bonzinho, tolerante e inofensivo, tipo Papai Noel. Alguém que não deveria atemorizar ninguém. Talvez por isso a rebelião contra a sua lei é cada vez mais ousada, praticada até com orgulho, sem medo de punição. Mas o Deus único e verdadeiro da Bíblia não é incapaz de condenar, como se fosse só um Deus de amor. Ele é também totalmente santo e justo. Ao ouvir a leitura do então ignorado Livro da Lei de Deus, o rei Josias reconheceu que a ira do Senhor deveria ser grande e merecida devido à desobediência do povo. E a profetisa Arruda, consultada, confirmou que havia motivo para a apreensão. O castigo anunciado cumpriu-se quando, entre 605 e 586 a.C., Nabucodonosor e seu exército sitiaram e destruíram Jerusalém e demais cidades de Judá, deportando a maioria do povo para a Babilônia, segundo Reis 25. Mas também a outra parte da profecia se realizou. Josias foi poupado. Ele deu ouvidos ao alerta e reconheceu a desobediência de Israel, humilhando-se diante de Deus. O cair em si do rei o livrou do juízo, predito há muito tempo. O mesmo Deus que se enfurece contra quem não se arrepende, é também misericordioso para com os que se humilham, arrependidos, diante dele. Deus não castiga o transgressor porque tem prazer nisso. O que realmente lhe agrada são mudanças de atitude como a de Josias. Não tenho prazer na morte dos ímpios. Antes, tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Ezequiel 33, 11 Sim, é verdade. Se não houver arrependimento, o Senhor condenará, pois não pode concordar nem compactuar com o mal. No entanto, até o último segundo da nossa vida, é possível obter reconciliação com o Senhor, sendo assim libertados da condenação e da morte eterna. Arrependimento e fé em Jesus é tudo de que necessitamos. Aproveite essa chance antes que seja tarde. O Senhor não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Segundo a Pedro, capítulo 3, versículo 9, parte B. Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br Adquira já o seu devocional de todos os dias.